Parabéns Dilan e Guilherme Pai Gabriel e Mãe Ruth, os padrinhos do Dilan Igor e Rosalinda, toma tchau, tchau, tchau Ai parabéns para o Mãe Guilherme Ai parabéns para o Mãe Guilherme Ai parabéns para o Mãe Dilan, ele vai bailar Ai parabéns para o Mãe Guilherme Ele vai bailar, ai no meio da roda Ai parabéns para o Mãe Dilan, ele vai bailar Ai no meio da roda Ai parabéns para o Mãe Dilan, ele vai bailar Ai parabéns para o Mãe Dilan, ai parabéns para o Mãe Guilherme Ai parabéns para o Mãe Dilan, 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 ai parabéns para o M Hoje é o dia especial e pões o meu dilema Paz, aniversário, parabéns Olha para ele, que alegria Vamos lá banhar Hoje é o dia especial e pões o meu Guilherme Dá-te parabéns, vamos lá dançar e pões festejar Vamos lá banhar e até o dia chegar Ai parabéns para o meu dilema Ai parabéns para o meu Guilherme 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 O Medilão é pequenino O Medilão já é pequenino O Miguel já é pequenino O Miguel já é pequenino